Começou a temporada 2018 do futebol capixaba. Em cerimônia solene, a Federação de Futebol do Espírito Santo inaugurou o capixabão deste ano e apresentou um novo caminho a ser seguido pelo esporte no estado. Eu acho que a renovação por oito anos do mesmo patrocinador comprova que o futebol capixaba é um bom produto. Sim, a Cajiba também está apostando para o patrocinador de capixaba, melhorando muita qualidade desse material. Com isso, a gente conseguiu trazer os correios agora, está vendo interesse de outras empresas também. Eu acho que é o caminho esse mesmo, que com as transmissões do avançado, 16 horas, é um instrumento que facilita a venda do campeonato, com certeza. E os clubes são os grandes favorecidos com a chegada de novos investidores. Cada equipe receberá uma quantia em torno de 30 mil reais. Os valores, o Banest ficou em 265 mil reais. O Correios é um contrato de 500 mil reais, que grande parte desse contrato é para cumprimento de ações de marketing, cumprimento de ações de ativação. Mas boa parte fica para o campeonato, como vai ser utilizado o pagamento da arbitragem, pagamento da premiação, terá um repasse também para os clubes. Então, foi tudo pensado nesse sentido. Tradição é o que resume o campeonato estadual de futebol do Espírito Santo. O Capixabão, como é conhecido pelos torcedores, é o 12º estadual mais antigo do Brasil e nunca foi interrompido desde sua criação lá em 1917.